Olá você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos novamente aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o mercado do açúcar e etanol. Então para saber como é que esse mercado tem se movimentado lá nas bolsas externas, hoje a gente teve valorização para o açúcar bruto na Bolsa de Nova Iorque e também valorização em Londres. Então para a gente entender esse movimento e também já antecipar as perspectivas para o início da safra 2021-2022 aqui no Brasil, a gente conversa então agora com o Guilherme Belotti, ele que é gerente de consultoria agro do Itaú BBA. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Jonas. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Bom, Guilherme, como eu já antecipei aqui na nossa introdução, hoje a gente teve um dia de valorização lá nas bolsas externas para o açúcar. Queria que você começasse aí justamente falando um pouco sobre isso. A gente teve aí máximas de quase quatro anos nos últimos dias e hoje mais uma valorização lá em Nova Iorque e Londres. O que motivou esse movimento hoje, Guilherme? Acho que em relação ao mercado de açúcar, acho que nós temos que ter a perspectiva de que nós estamos atravessando agora um ano de mais um déficit global na relação entre produção e consumo. Então, apesar das melhoras aí da produção na Índia, a expectativa é que a Índia colhe entre 31 e 32 milhões de toneladas. Tivemos problemas de safra na Tailândia, tivemos problemas de safra na União Europeia, problemas de safra na Rússia também. E isso acaba abrindo espaço para que nós tenhamos aí mais um ano de déficit global. Claro que a tudo isso se soma aí a uma perspectiva de recuperação do consumo. E isso tende a fazer com que os estoques se reduzam um pouco e acabam aí dando sustentação às cotações internacionais do açúcar. E, Guilherme, além desses movimentos de oferta e demanda do mercado, o mercado aí acompanhando essas questões das origens, também acho que tem uma informação que a gente gostaria de verificar com você, que vem das agências internacionais em relação à Índia, que seria um importante player nesse momento, mas que tem enfrentado aí questões logísticas com os containers, falta de containers, né? Falta de containers, principalmente nesse momento aí que ainda a gente acompanha de pós-pandemia, né? Como é que o mercado tem reagido a essas informações? Perfeito. Acho que em relação à Índia, primeiro é importante nós termos em mente que o mundo precisa do estoque de açúcar que está alocado na Índia, né? Portanto, os preços internacionais aí do açúcar, os preços negociados em Nova Iorque, por exemplo, tem que justificar as exportações indianas. E quando nós olhamos o preço de qualidade de exportação indiana, né, nós chegamos à conclusão que os preços deveriam oscilar e pelo menos acima de R$ 15,80 a R$ 16,00 por libra-peso, né? Então, assim, o mundo precisa da Índia. E agora, nessas últimas semanas, com a dificuldade logística que o país enfrenta, né, para conseguir ter containers disponíveis aí para exportação do açúcar, né, isso acaba trazendo uma preocupação adicional em relação à velocidade do fluxo de vendas internacionais da Índia que eles vão conseguir colocar no mercado e é por isso que isso também acaba sendo um combustível aí para as cotações dos preços em Nova Iorque. Ou seja, precisamos da Índia, a Índia com problemas logísticos, isso acaba trazendo aí um... isso acaba abrindo espaço para que os preços subam em Nova Iorque também. Certo. E como a gente pode ver, né, o Brasil nesse momento em que a Índia aí tem esses impactos logísticos, né, esses gargalos logísticos e o Brasil chegando com... agora em abril, né, a gente está iniciando março, mas logo em abril tem aí a chegada da safra 21, 22 no Brasil, claro, colocando uma oferta aí no mercado. Você acredita que o mercado deve estar atento a isso e, claro, quando chegar a oferta brasileira deve-se voltar mais para cá por conta dessas questões lá na Índia? É claro que com a chegada da safra brasileira e o mundo precisando de açúcar, né, certamente o Brasil volta a ser uma origem bastante demandada, né, mas é importante termos no radar também que provavelmente teremos uma produção de açúcar no ano safra 21, 22 inferior ao que foi observado no ano safra que vai acabar agora em março, né, tivemos alguns períodos bastante longevos de seca, isso acabou afetando aí o desenvolvimento aí do canavial, né, por mais que tenhamos tido alguma recuperação agora no início do ano, mas ainda assim você tem um canavial que sofreu um pouquinho mais e isso deve fazer com que a moagem no próximo ano safra seja uma moagem menor, né, e por mais que nós sigamos maximizando aí a produção de açúcar, porque os preços do açúcar ainda são mais atrativos do que a de etanol, nas nossas contas aqui provavelmente o centro-sul do Brasil vai produzir 2 milhões a menos de açúcar em relação ao que foi produzido no ano safra anterior. Então, assim, bem aumento disso, bem, chega a safra brasileira, mas ainda assim ela não vai resolver o problema aí do balanço, do equilíbrio do balanço global. Certo. Guilherme, falando um pouco sobre os números, o Itaú BBA consegue já dar alguns números, né, prévios de como vocês veem a safra 2021-2022 no Brasil ou por enquanto ainda é cedo? É, nós estamos ainda rabiscando aqui os nossos números, os nossos números, mas dá para falar que provavelmente nosso número agora é um número de 585 milhões de toneladas de moagem, né, provavelmente um mix que vai oscilar ao redor do que foi o mix agora do ano safra 2021, ao redor de 46% aí da produção para açúcar, né, e o resultado de tudo isso são 2 milhões a menos de açúcar vindo do centro-sul aí no próximo ano safra. Claro que existe ainda muita água para passar por debaixo dessa ponte, esses números poderão ser revisados, mas acho que há consenso que a produção vai ser inferior à produção do ano passado. Certo. Bom, vamos falar um pouco sobre o etanol também, Guilherme, né, a gente, claro, né, está com o carro aí em movimento, passa pelos postos e percebe que o etanol aí teve uma subida nos últimos, nas últimas semanas, né, acho que a gente pode dizer, né, tem sido uma escalada aí nos últimos tempos. Tem, claro, vários fatores, né, a gente teve aí disparada do petróleo, também teve reajustes por parte da Petrobras, também tem questão do ICMS aqui no estado de São Paulo, né, queria que você falasse um pouco sobre como vocês veem esses preços aí do etanol neste momento e se ainda a gente deve ter alguns reajustes para cima com base nos levantamentos de vocês. Não, perfeito. Acho que os preços do etanol têm pegado carona aí no aumento dos preços do petróleo, né, na desvalorização cambial, que têm sido repassados para o preço da gasolina e isso faz com que o biocombustível na bomba aí ele fique mais competitivo e por isso a gente tem uma elevação do consumo aí e isso acaba contribuindo para puxar os preços para cima, né. Com a correção que nós vimos hoje no preço do petróleo, o espaço para alta, né, ele é um pouco mais limitado, né, a defasagem ela caiu bastante, ou quase zerou, mas ainda assim acho que tem um elemento relevante, né. Quando nós olhamos a curva futura de petróleo, combinamos ela com o câmbio e fazemos as internalizações, mesmo com o início da próxima safra, né, e aí assim nós esperamos algum arrefecimento das cotações, mas nós estamos falando de preços médios na safra 21 e 22 bem superiores aos preços da safra 20 e 21, justamente porque a paridade, né, assumindo que a precificação da gasolina seguirá os preços internacionais, ela dará essa sustentação aqui para as cotações do etanol no mercado doméstico. Certo. E com a chegada da nova safra, o que a gente pode acompanhar aí de movimento no mercado do açúcar, né, a gente pode ter aí alguns momentos de baixa, claro, chegando a essa oferta, e a ação por parte das usinas nesse momento que o etanol está valorizado? No caso do açúcar, né, a despeito do aumento da oferta aí com o andar da safra, né, a gente tem que ter no radar também que nós estamos começando uma safra com um percentual bastante significativo dela já comercializado, né, então embora nós teremos um volume que vai entrar aí ao longo da próxima safra brasileira, grande parte dela já está com os preços fixados, né, então o impacto que a safra brasileira vai ter nos preços é muito limitado. Lembrando novamente, aqui eu peço desculpas pela minha redundância, que o mundo precisa do açúcar brasileiro, né, nós estamos em um ano de déficit, precisa estimular aqui as exportações do açúcar brasileiro, então a nossa visão é que mesmo com a chegada do açúcar brasileiro ao longo da próxima safra, a gente não vai ter, não tem espaço para grandes correções de preços recebidos pelas usinas. Certo, em relação ao etanol, as usinas elas podem fazer algum movimento aí em relação à safra que começa agora em abril para aproveitar esses preços mais altos do etanol? É, no caso do etanol, Jonathan, acho que aqui você tem um elemento relevante, é que os preços subiram bastante, né, então nós até esperávamos que nós teríamos até um início mais atrasado da colheita de cana, que é justamente para compensar aquela seca que grande parte do canal avial enfrentou aí ao longo de 2020, esse começo de 2021, em algumas partes aqui do centro-sul, mas como os preços estão muito elevados, a gente não pode descartar a hipótese que nós teremos aí algumas usinas iniciando a colheita um pouco mais cedo, justamente para se beneficiar desses preços elevados aí dentro dessa afro-etanol. Certo, Guilherme, muito obrigado pelas suas informações aqui, né, a gente, claro, precisa acompanhar aí de perto esses movimentos, né, porque como você falou, tem muita coisa ainda, apesar de ser um período curto aí de um mês, né, março para abril, com a chegada da safra brasileira, ainda pode acontecer muita coisa, a gente precisa acompanhar de perto aí essa tão esperada produção brasileira como você disse, né, o mercado está atento, claro, a isso, a produção do Brasil nesse momento, né. Perfeito, perfeito, acho que é um prazer estar aqui com vocês, acho que vale ressaltar que, apesar dessa perda de produtividade que nós esperamos, o ano safra 2021-2022 tende a ser mais um bom ano para o setor sucroenergético e aqui, tanto do lado das usinas quanto do lado dos produtores, né, acho que a gente já pode projetar preços recebidos pelo ATR aí em patamares também bem superiores aos que foram da safra 2021 e que tende a trazer aí bastante alegria para os prendecedores de cana aqui no Brasil. Com certeza, e melhorando aí um cenário que a gente via que era um pouco complicado aí nos últimos tempos, né. Perfeito, exatamente, acho que o setor ele vem sofrendo ao longo dos anos, né, agora no início da pandemia, ali no final de fevereiro, começo de março, eles nos preocupavam bastante, né, era um dos setores que mais nos preocupava aí ao lado de algodão, e o fato é que terminamos o ano, estamos terminando o ano safra aí 2021 bastante positivo, e esse dezembro 2021-2022 ainda é bastante avissareiro para o setor como um todo. Tá certo, com certeza ainda vamos conversar bastante ao longo da safra. Guilherme, muito obrigado pelas suas informações então. Imagina, obrigado, um abraço, bom resto de semana a todos. Um abraço. Bom, você produtor rural então acompanhou aqui com a gente, né, um pouco mais das novidades em relação ao movimento do açúcar e do etanol, Guilherme dando pra gente bastante informação, e claro, a gente vai acompanhar de perto aí durante toda a safra essas informações para ver como o movimento da safra brasileira chegando ao mercado e o impacto dos preços, né, deve se comportar. Então a gente vai estar atento a tudo isso e claro, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil, continue por aí porque daqui a pouco a gente tem ainda boletim de fechamento do mercado da soja. Fique por aí. Fique por aí. Fique por aí. Legenda Adriana Zanotto